Olha que interessante, Gálatas foi possivelmente a primeira carta escrita por Paulo, eu vou repetir, Gálatas foi possivelmente a primeira carta escrita por Paulo, então só desse fato já merece a nossa atenção, olha que interessante, a primeira carta que foi escrita por Paulo, foi essa carta, Gálatas, deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui, olha o que está lá na tela, os judaizantes, deixa eu explicar o que esse tema muito comum nessa carta, essa luta de Paulo contra os judaizantes, Paulo pregou a palavra de Deus aos Gálatas, depois que ele saiu daquela região, vieram os judaizantes, falando que eles precisavam melhorar aquela evangelho que eles viviam, que os gentios deveriam se fazer judeus, deixa eu explicar para você uma coisa, para você entender o que é isso, eu evangelizo o Lucas, evangelizei o Lucas, fiz o discipulado, falei para ele sobre a mensagem da Bíblia, quem é Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo, falei para ele sobre oração, sobre fé, a volta de Cristo, e fui embora, aí o Lucas conhece um amigo no trabalho, judeu, e ele fala assim, Lucas, legal, você já sabe isso, sabe aquilo, aquilo, aquilo outro, mas falta uma coisa para você Lucas, você precisa ser circuncidado, você queria ser circuncidado Lucas, melhor não né, ó você Lucas, está quase lá, você precisa ainda observar o sábado, você precisa parar de comer carne de porco, você precisa ser um judeu, aí quando você for um judeu, aí você está top, aí você está salvo, aí você está preparado para a volta de Cristo, você está entendendo? Isso eram os judeus antes, eles chegavam nas igrejas, e diziam que aqueles gentios, que não eram judeus, por mais que eles já tinham aceitado a Jesus, faltava algo, faltava ser um judeu, né, faltava ser um judeu, faltava ser circuncidado, ah pastor, o que é circuncidado? eu vou explicar, tentar explicar em uma linguagem aqui bem, bem calma e bem didática, quando uma criança nascia no povo judeu, na descendência de Abraão, o menino com oito dias era circuncidado na pele do seu prepúcio, do seu órgão genital masculino, era feito uma mini cirurgia na pele do órgão genital do menino, isso chamava-se circuncisão, oitavo dia, hoje há uma cirurgia chamada fimose, para alguns meninos, já numa idade, na adolescência ali, que tem um probleminha nessa parte do seu órgão genital masculino, a pele do seu prepúcio, precisa ser cortada, então, essa cirurgia chama-se fimose, uma pele esponjosa, uma pele excedente, mas como eles já faziam isso na infância, das crianças, dos meninos, logo não precisar fazer a cirurgia da fimose, possivelmente um judeu não teria esse problema de fimose, na sua idade infantil, adolescência, então, eles obrigavam os novos convertidos, eles obrigavam os crentes gentios, o que é gentio? que não é judeu? a se tornar judeu, a viver como um judeu, e isso gente, na carta de Gálatas é o principal assunto, Paulo vai ficar doido, vai ficar louco, Paulo vai discordar totalmente desse ensino dos judaizantes, então, eu vou mostrar aqui para vocês alguns versículos, eu vou colocar aqui na tela, porque eu acho mais fácil para você acompanhar, mas é tudo na Bíblia, então, tanto faz você ler na tela, eu vou colocar lá na Bíblia, é Gálatas 5,12, olha o que ele fala, tomara até se mutilassem os que vos incitam a rebeldia, ou seja, o que é rebeldia? é os judaizantes que estão ensinando novos assuntos para aquela igreja, e Paulo está dizendo que são rebeldes, rebeldes, Gálatas 4,20, pudera eu estar presente agora convosco e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo, olha o que ele fala, perplexo a vosso respeito, você está vendo que carta pesada, ele fala assim, que ele está perplexo, imagina alguém escrever uma carta para você e dizer assim, cara, estou perplexo com o seu procedimento, assustado, envergonhado, Paulo está assim, mostrando uma carta de Gálatas, mostrando-se uma carta totalmente, eles estão fora dos princípios norteadores da Palavra de Deus, se você já leu as cartas de Paulo, irmãos, você tem várias cartas, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipens, Colossenses, Timóteo, Tito, Filemón, são treze, você já observou que tem carta que ele elogia? Tem carta que ele fala assim, meus amados, meus filhinhos, tem carta que ele fala assim, estou com saudade de vocês, espero logo os vê-lo, santos e fiéis, santificados em Cristo Jesus, amados de Deus, mas essa carta aqui, você não vê, Paulo, elogiando, Paulo está, numa atmosfera tensa, preocupado, Paulo está, tentando, livrá-los, de uma, sedução, dos judaizantes, em vez de Paulo dar graças a Deus, pela vida daquele irmãos, como ele fazia nas cartas, olha como ele começa a carta, Gálatas 1,6, né? Como que ele começa? Admira-me, que estejais passando, tão depressa, daquele que vos chamou, na graça de Cristo, para, outro evangelho, ou seja, Paulo está assustado, que eles estão, passando, tão depressa, para, outro evangelho, então veja, que a carta assim, não é uma carta assim, que começa com uma oração, começa com louvor, começa com ação de graças, começa com elogios, mas não, começa dizendo, ei, admira-me, que vocês estão, passando para outro, outro lado do time, já viu aquele negócio assim, por exemplo, quando uma criança torce para o Corinthians, aí daqui a pouco, a criança muda para o São Paulo, o que a turma fala assim? Ah, está virando a casaca, né? Não pode fazer isso, né? Trocar de time, é mais ou menos isso, Paulo está dizendo, nossa, vocês estão, o que está acontecendo? Vocês estão virando a casaca? Vocês estão mudando de evangelho? Tudo o que eu ensinei para vocês, está sendo esquecido, deixado para trás? Vocês agora vão virar judeus? Legalistas? Vão se circuncidar? Vão guardar dias, guardar anos, guardar sábado, não comer carne de porco, não vai fazer aquilo, não vai fazer aquilo, vão ser escravos agora? Vocês querem ser escravos? Se Cristo vos libertou, do paganismo, dos ídolos, agora vocês vão ser escravos, de uma religião judaica? O que é legalismo judaico, irmãos? É que eles achavam, que eles iam ser salvos, por guardar o sábado, achavam que iam ser salvos, por guardar a lei, por não comer aquilo, não comer aquilo outro, não tocar naquilo, não tocar naquilo outro, por ser circuncidado, ou seja, eles achavam, que era o que eles faziam, que traria salvação, e a gente sabe, que não é essas coisas, que nos salvam, não é pelos nossos méritos, não é porque, eu tenho uma circuncisão, no meu corpo, que eu vou ser salvo, ele vai dizer lá, em Efésios, Paulo, que a salvação, é pela graça, de Deus, pelo que Cristo, fez por nós, naquela cruz, não porque eu posso, fazer, não pelos dias, que eu vou guardar, pelos meses, festas, Gálatas, irmãos, olha, olha lá, Gálatas 4,9, mas agora, que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos, por Deus, como estáis, como estáis, voltando outra vez, aos rudimentos, fracos e pobres, aos quais, de novo, quereis ainda, escravizar-vos, guardais dias, e meses, e tempos, e anos, olha o que ele fala, no 11, receio de, receio de vos, tenha eu, trabalhado, em vão, para convosco, olha, receio que eu, me ensinei, nada para vocês, ele diz, sabe o que é rudimento, rudimento, é, algo, inicial, eu nunca me esqueço, quando eu, comecei a estudar, bateria, primeira, aula de bateria, que eu tive, o professor falou assim, eu vou te ensinar, um rudimento, o que é rudimento, pega a baqueta, faz, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, não é Lucas, depois assim, direita, direita, esquerda, esquerda, aí você fica nessa, dia inteiro, batendo a baqueta, na parede, no sofá, no, no joelho, e fica lá, direita, esquerda, e fica treinando aquilo, isso é um rudimento, o que é rudimento? é algo inicial, para você desenvolver, outros, outros mecanismos, outras habilidades, outros exercícios, então, quando eu falo rudimentos, eu lembro disso, o que é rudimento? é o básico, é o básico, olha o que ele fala, está aí voltando outra vez, aos rudimentos, ou seja, eles estão voltando lá, no início, novamente, a base deles, que Paulo já tinha feita, eles estão movendo, estão mudando, estão misturando, você fala assim, ah pastor, mas por que tanta preocupação de Paulo? você imagina gente, se isso aqui chegasse hoje? se esse, fermento daquela época, tivesse crescido, hoje nós aqui, estaríamos guardando sábios, não estaríamos comendo isso, não estaríamos comendo aquilo, estaríamos sendo circuncidado, trocando xofar aqui no templo, a gente estaria fazendo isso, a gente seria um judeu cristão, a gente seria um judeu, ah não, porque o meu sonho é morar em Israel, não, porque eu quero batizar na aula do Rio Jordão, não, porque eu tenho uma pulseirinha, sabe, gente, isso aí é rudimento, isso aí é voltar, para práticas fracas e pobres, Cristo nos libertou dessas coisas, essas pessoas, viviam esmagadas, pelo fardo, do legalismo, judaico, legalismo, ah não, porque ia sacrificar uma pomba, ia sacrificar um cordeiro, ah não, esse cordeiro aqui está com defeito, não, muita coisa, muita lei, muitas observações, Cristo vos libertou, e vocês querem voltar para isso? Vocês já viram que tem igreja hoje, que é a igreja do não pode, não pode jogar bola, não pode assistir televisão, não pode ir no cinema, não pode cortar o cabelo, não pode usar saia, não pode usar calça, não pode usar brinco, gente, o povo vive oprimido, oprimido, você vê umas meninas bonitas, e as pernas todas cabeludas, eu assustei um dia, um dia eu assustei, uma menina bonita, de saia, as pernas todas cabeludas, coitado dela, deve ser crente, porque não pode cortar, não pode depilar, se Deus fez assim, deixa assim, não pode passar maquiagem, não pode passar um batom, o cabelo está lá embaixo, cheio de piolho, não pode cortar, porque se cortar o cabelo, não entra no céu, o diabo está com uma tesoura na mão, no inferno, sabe, umas coisas assim que, não dá para entender, não pode jogar bola, aí o pastor passa lá na rua, sai tudo correndo, para o pastor não ver eles, jogando bola, a gente jogar bola, gente, é um esporte, é um lazer, o que é o problema disso, vai na praia, já viu os caras indo na praia, de calça, os caras chegam na praia, tudo de calça, vai no mar, tudo de calça, pode sair de lá, quase sai carregada assim, as calças, de areia e de água, porque não pode tirar a calça, para entrar no mar, gente, isso aí é rudimento, isso aí é pesado, isso aí as pessoas cansam, de viver embaixo desse jugo, dessa lei, judeus era assim, era cheio de regras, cheio de leis, os fariseus então, eram especialistas, nas leis, mas eles mesmos não viviam, eles mesmos faziam orações longas, e invadiam as casas das viúvas, disse Jesus, usai de vós fariseus, hipócritas, então irmãos, o evangelho ele é leve, leve, não precisa ser essa coisa pesada, ele é leve, por isso essa carta irmãos, é chamada carta da liberdade cristã, por que liberdade cristã? porque agora a gente não está mais nessa esfera, da lei mosaica, a lei de Moisés, hoje nós já superamos essa lei de Moisés, hoje nós vivemos na lei de Cristo, não precisamos mais, de ficar observando, o livro, de Levítico, você já virou o livro de Levítico? você já leram? se a mulher tiver menstruada, fique tantos dias assim, distante, você imagine viver isso hoje? na sociedade que a gente tem hoje, com a ciência que evoluiu, inventou-se várias coisas, você viver naquela época da lei, porque aquelas leis irmãos, foram feitas dentro de um momento específico, da história da humanidade, aquelas leis foram criadas, para a saúde e proteção do povo, no deserto, mas nós estamos hoje, em 2021, nós não precisamos mais, algumas leis, algumas leis que estão lá, já foram vencidas, já foram superadas, porque inventaram vacinas, inventaram medicamentos, inventaram, tantas coisas, que você não precisa mais, seguir aquelas leis, ao pé da letra, mas, se você quiser virar, como diz aqui Paulo, um judeu, cristão, você vai ter que, fazer um monte de coisa, então, essa carta, é uma carta da liberdade, cristã, você imagine Martinho Lutero, na época de Lutero, tantas, leis que tinha, lá naquela época, Papa, a missa, não sei o que, eram leis o que? Humanas, leis humanas, que eles, Lutero fala, isso não está na Bíblia, isso está errado, isso já, a igreja católica está, Gálatas, foi o livro, Gálatas, foi o grito de guerra, da reforma, não, nós estamos voltando, para os rudimentos, de novo, Lutero disse, nós estamos voltando, para os rudimentos, antigos, Lutero leu lá, o justo, viverá, pela fé, pela fé, não é, pela, pelo Papa, não, não é, pela, lei, da igreja, a igreja católica, não é, proibia, até ler a Bíblia, proibia, ler a Bíblia, então, essa carta, marcou muito, a reforma protestante, né, com a doutrina, da salvação, pela graça, né, pela graça, de Deus, Lutero, subia as escadas, da escada, romana, de joelhos, Lutero, fazia penitência, entrava em banhos, de água, gelada, com pedras de gelo, para fazer penitência, pegava aquele chicote, nas costas, penitenciava, o seu corpo, porque ele, achava que aquilo ali, salvava, que aquilo ali, aproximava de Deus, até que ele pegou a Bíblia, e leu, o justo, viverá, pela fé, pela fé, eu não preciso fazer isso, com o meu corpo, não preciso me, machucar, me ferir, porque Cristo, já fez, por mim, na cruz, tudo o que eu podia fazer, que é a minha salvação, então, por mais que eu me esforce, para ser salvo, Ele já fez, aquilo por mim, lá naquela cruz, então, eu não sou salvo, pelas obras, que eu faço, eu não sou salvo, porque eu sou circuncidado, eu não sou salvo, porque eu, eu guardo o sábado, eu não sou salvo, porque eu, respeito o Papa, não, eu sou salvo, por Cristo, pela fé em Cristo, isso que é, a liberdade cristã, não é o que eu faço, mas o que Cristo, fez por mim, não é, não é o que eu faço, Cristo fez por mim, gente, por mais que a gente, faça, 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 a gente, não merece nada, a gente, não é digno, da graça de Deus, o mais santo, dos homens, é o mais pecador, dos homens, então, se não fosse, o sacrifício de Jesus, por nós, não teríamos acesso, a Deus, não seríamos dignos, ah pastor, porque, eu nunca matei, eu nunca adulterei, eu nunca roubei, mas você já não teve ódio, alguém, já não pensou em, ódio, já não teve pensamentos imorais, meu amigo, você já estava fora, só de pensar, então, o céu, é algo muito grande, para a nossa, pela nossa força, achar que seríamos salvos, e o que Paulo, então, ensina aqui, é que a salvação, não é pela lei, é pela fé, olha o que ele fala, ó gálatas, insensatos, olha que interessante, né, ó gálatas, insensatos, quem vos fascinou, a vós outros, ante cujos olhos, foi Jesus Cristo, exposto como crucificado, quero apenas, saber isso de vós, recebestes o Espírito, pelas obras da lei, ou pela pregação da fé, ó gálatas, insensatos, essa palavra fascinou, a ideia de enfeitiçar, quem enfeitiçou vocês? Quem que vos enfeitiçou? Olha bem gente, os judaizantes, queriam levar os cristãos, para a lei de novo, levar para a lei, e Paulo diz, e aí, vocês estão na obra da lei, ou estão pela fé? Gálatas 3,10, todos quantos, pois são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito, maldito todo aquele, que não permanece, em todas as coisas, escritas no livro da lei, para praticá-las, é o que eu estou dizendo aqui gente, ah pastor, eu pratico uma lei, ah eu guardo o sábado, tá, e as outras leis, você pratica? Porque se você falhar em uma, que Paulo está dizendo aqui, se você falhar em uma, logo você falhou em todas, ou seja, você não conseguirá, você não conseguirá, porque, se você for um, observador da lei, e achar que a lei vai te salvar, você vai se sentir um fracassado, porque você vai viver no julgo, da lei, mas se você entender, que você vive pela fé, e que a fé, é que te salva, aí, você, alcançou, o objetivo, da salvação, que não é pelo que você faz, mas pelo que Cristo fez, no seu lugar, autor da carta, Paulo, apóstolo, não da par de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo, e por Deus Pai, que o ressuscitou, dentre os mortos, então a autoria de Paulo, muito clara, né, muito clara a autoria de Paulo, aparece lá na saudação, a Galatas 1, 1, e aparece também, Galatas 5, 2, eu Paulo, vos digo, que se vos deixar, circuncidar, Cristo de nada, vos aproveitará, aparece de novo lá, tanto no começo da carta, como no final, para quem a carta, foi escrita? Galatas 1, 2, a todos os irmãos meus, companheiros, as igrejas da Galáxia, aqui é uma coisa, difícil de explicar para vocês, se é fácil entender o assunto, se é fácil entender quem escreveu, não é fácil entender, qual o destinatário, por quê? Porque quando fala, igrejas da Galáxia, é uma região, uma região, não é uma única cidade, então talvez, era uma carta, que deveria ser lida, em várias cidades, não é que nem a, Paulo escreve, aos coríntios, né? Cidade de Corinto, Efésio, cidade de Éfeso, assim por diante, Galáxia, era uma região, então talvez, é um grupo de igrejas, que deveriam ler, essa carta, é uma região, maior, quando a carta foi escrita, talvez, por volta de, quarenta e nove, ano quarenta e nove, depois de Cristo, mais ou menos, nessas datas, são bem, difíceis de, precisar, os propósitos, da carta de, Galáxia, dois propósitos, primeiro, a defesa do apostolado, e segundo, a defesa do Evangelho, proclamado, então vamos lá, primeiro irmãos, a defesa do apostolado, você sabe que Paulo, ele foi um apóstolo, tardio, por quê? porque ele não estava, naquele grupo dos doze, que foram escolhidos por Jesus, ali nos Evangelhos, Mateus, Pedro, Judas, Tiago, aqueles doze lá, que eu nunca, não consigo decorar, o nome dos doze, está lá, doze, Paulo não está ali, naquele grupo primeiro, dos doze, ele não está, mas diz em Atos capítulo nove, que Paulo um dia, era perseguidor dos crentes, Jesus aparece para ele, na estrada de Damasco, e fala assim, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele fica cego, vai o Ananias, a casa dele, e fala que ele é um instrumento, escolhido para levar o Evangelho, aos gentios, e aí então, Paulo se une, aos discípulos, no livro de Atos, e se torna, o grande missionário, dos gentios, aquele que levou o Evangelho, não só para os judeus, mas para o mundo inteiro, e Paulo então, é considerado, um apóstolo, por que? Porque ele viu Jesus ali, Jesus apareceu para ele ali, Paulo tem, o apoio de Pedro, de Barnabé, ali os primeiros líderes da igreja, que incentivaram ele, acolheram ele, e Paulo através da sua vida, fez milagres, pelo nome de Cristo, e escreveu ainda, treze cartas, então ele é considerado, um apóstolo tardio, um apóstolo tardio, mas isso, para nós hoje, é muito tranquilo, né, porque também, se for doze, se não, se foi treze, se depois lá em Atos, apareceu mais alguns, gente, para nós isso pouco importa, mas o judeus na época, dizia não, porque ele não faz parte dos doze, será que Jesus chamou só doze, não pode ter chamado, cinquenta, ou chamado cem, porquê que teria que ser só os doze, mas não, os judeus, os judaizantes, né, diziam, não, ele não é dos doze, mas se Pedro acolheu, se Tiago acolheu, né, e se os outros, outros chegaram também, naquele, naquele tempo ali, junto para trabalhar, Apolo, tantos outros, são homens que, são reconhecidamente, conhecidos, e aceitos por nós, como servos de Deus, e autoridade, apostólica, mas eles, achavam que não, que a gente, que eles estavam ouvindo, Paulo, e Paulo estava, não era, não tinha essa autoridade, então ele, defende essa autoridade, em Gálatas, e outra coisa, a defesa, porquê a defesa, que eu já falei, o Antigo Testamento, era o livro da lei, né, muitas leis, são, muito difícil, você for, ler o Antigo Testamento, e querer seguir, todas aquelas leis, e aí, eles queriam então, levar, os gentios, a se tornarem, judeus, mas eles não entenderam, né, que, que a Bíblia, ela foi escrita, num, numa, num, crescimento, dos tempos, então você tem, o livro de Gênesis, ao Êxodo, aí vai, aí vem Moisés, aí vem os profetas, aí depois, vem Jesus, né, e ali, é uma, uma crescente, agora você imagine, eles aceitaram Jesus, agora eles querem levar, o cara lá em Abraão, de novo, vai começar, toda a caminhada, lá em Abraão, não, já passou essa história, agora nós estamos em Jesus, ou seja, nós estamos na nova, aliança, hoje a nossa ceia, é pão, e suco, se fosse na antiga aliança, era um cordeiro, que tinha que ser morto, aquele cordeiro, da Páscoa, isso é a antiga aliança, eles querem levar, os gentios, lá no, lá na, lá no Antigo Testamento, então, olha o que Paulo fala aqui, Gálatas 1,8, mas ainda que, nós, ou mesmo o anjo, vindo do céu, vos pregue Evangelho, que vá além, do que vos temos pregado, seja, anátema, ou seja, se alguém pregar um Evangelho, outro Evangelho, seja anátema, se alguém chegar para você, e falar assim, ó, descobri uma nova coisa, eu tive uma visão, eu tive um sonho, eu tive uma revelação, que agora para ser salvo, tem que ler o livro tal, esse livro que vai salvar a gente, é o livro tal, seja o que? Anátema, nós já temos a Bíblia gente, ah, o Evangelho segundo o Espiritismo, isso é anátema, Evangelho segundo os Mormons, anátema, Ellen White, anátema, é a Bíblia, deixa para lá essas coisas, pode ler como livro de história, de ciência, de filosofia, mas não como palavra de Deus, seja anátema, a Bíblia, é o nosso Evangelho, que for construído a partir daí, é extra, já é só para, para comentar a Bíblia, Galatas 2,16, sabendo contudo, que o homem, não é justificado, por obras da lei, e sim, mediante a fé, em Cristo Jesus, também temos, crida em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados, pela fé, em Cristo, e não por obras da lei, da lei, pois as obras da lei, ninguém será, justificado, tá, então espero que vocês, estejam entendendo, irmãos, aqui, essas questões, deixa eu dar aqui um exemplo, vamos aqui, mais dez minutinhos aqui, para a gente finalizar, ó, exemplo de Tito, está lá em Galatas, contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido, a circuncidar-se, é isso, por causa dos falsos irmãos, que se entremeteram, com o fim de espreitar, a nossa liberdade, temos em Cristo Jesus, e reduzir-nos, a escravidão, o que aconteceu aqui gente, Tito, era um auxiliar, de Paulo, né, você deve ter ouvido já, sobre ele, e Tito, é, eles queriam dizer, que Tito, tinha que ser o quê? Circuncidado, né, tinha que ser circuncidado, porque não era possível, que ele fosse, um auxiliar de Paulo, sem ter sido, nunca circuncidado, não, ele tinha que ser circuncidado, e Paulo fala o quê? Não, não vamos, fazê-lo voltar à escravidão, não é a circuncisão, no corpo, é a circuncisão, no coração, coração, não é no corpo, e acho interessante isso aqui gente, que Pedro, Pedro foi repreendido, por Paulo, nesse assunto, Galatas 2,11, e quando porém Cefas, que é Pedro, veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara, repreensível, por quê? Talvez Pedro, por ser judeu, Pedro, estava achando, que era assim mesmo, que tinha que ser circuncidado, que tinha que fazer isso, fazer aquilo, e Paulo fala, Pedro, está errado, Pedro, está errado, Galatas 2,14, quando porém vi, que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos, se tu sendo judeu, vives como gentil, e não como judeu, por que obrigas, os gentios, a viverem como judeus? Parece que Pedro, tinha dificuldade nesse ponto, vocês lembram que, certa vez, Pedro foi mandar na casa de Cornélio, em Atos, e chegou lá, Pedro estava assim, ah, mas eu vou evangelizar ele, e ele não é judeu, e aí Pedro tem uma visão, nessa visão, ele vê um lençol, com várias comidas, e aquelas comidas, proibidas para o judeu, comer, porco, aquela coisa, e aí, o anjo diz, mata e come, ele falou, mas Senhor, eu nunca comi isso, o que estava dizendo Deus ali? Olha, você está preso, Pedro, na antiga aliança, você está preso, nas leis, cerimoniais, vamos para frente, Pedro, vamos evangelizar os gentios, vamos levar a palavra a todos, então, Paulo teve esse papel importante, de corrigir a Pedro, mostrando que, o Evangelho é o Evangelho da Graça, e não o Evangelho da Lei, imagine, se, se, se Paulo não tivesse feito isso, hoje, nós seríamos, também, judeus aqui, crentes, judaizantes, seríamos cheio, de protocolo, do judaísmo, na igreja presbiteriana, e graças a Deus, vencemos, através da vida de Paulo, usado por Deus, indo para o final, aqui ó, Galatas é a carta, mais, apologética, né, que apologética, de defesa, eu vou ler alguns versículos, acompanha na tela, bem rápido, Galatas 1,7, o qual não é outro, senão que alguns, que vos perturbam, e querem perverter, o Evangelho de Cristo, quer mais? 5,10, confio de vós, no Senhor, que não alimentareis, nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação, olha Galatas 5,7, vós corriês bem, quem vos impediu, de continuar, e desobedecer a verdade? 6,12, todos os que querem, ostentar-se na carne, circuncisão, esses vos constrangem, a vos circuncidardes, somente para não serem, perseguidos, por causa da cruz, de Cristo, né, ou seja, mais importante que a circuncisão, é você servir a Cristo, chamar de Cristo, Galatas 4,17, os que vos obsequiam, não o fazem, sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo, seja em favor deles, Galatas 5,12, tomara até se mutilasse, os que vos incitam a rebeldia, Galatas 4,16, tornei-me porventura, vosso inimigo, por vos dizer, a verdade, olha isso, né, tantos versículos aí, para nós, né, olha irmãos, indo para o final, Galatas é o segundo livro, mais autobiográfico de Paulo, por que autobiográfico? o primeiro, é a carta ao 2 Coríntios, quem esteve aqui, acompanhou, Paulo abre o coração, em 2 Coríntios, está gravada essa pregação no Youtube, mas aqui é, é a carta assim, que ele, fala mesmo, abertamente, ele despeja, as suas palavras, como uma, uma metralhadora de ira, está errado, vocês estão se perdendo, vocês estão, fugindo da verdade, ele é muito firme, e como eu disse aqui, Galatas é a carta, da liberdade cristã, mas antes de finalizar, eu acho que eu preciso falar, uma coisa aqui com vocês, porque senão, parece que fica faltando algo, olha o que diz aqui, liberdade, verso libertinagem, Galatas 5,13, por que vós, irmãos, fossem chamados, a liberdade, porém, não useis a liberdade, para dar ocasião, a carne, deixa eu explicar isso aqui, para vocês, só para a gente finalizar, ah pastor, beleza, então, então já que a gente não, a gente é a igreja do pode, né, porque tem a igreja do não pode, não pode futebol, não pode cinema, não pode maquiagem, beleza, isso aí é lei, é judaísmo, é legalismo, beleza, nós somos a igreja, a do paz e amor, nós somos a igreja do tudo pode, opa, será que é isso que Paulo está, está dizendo? Não, fossem chamados, a liberdade, porém, não useis da liberdade, para dar ocasião, a carne, ou seja, tudo é lícito, mas nem tudo, convém, pastor, eu posso ir no cinema? pode, mas você vai assistir um filme de terror? Você acha que isso, convém? Assistir lá o, premonição? Encher a cabeça de capeta, de diabo? A Bíblia fala que a gente tem que, encher-nos daquilo, que edifica, de que tem bom testemunho, de que tem algum valor, tem boa fama, então irmãos, veja bem, você é livre, mas use a sua liberdade, não para dar ocasião à carne, isso eu acho bonito no Evangelho, a gente pode tudo, mas a gente não faz tudo, porque tem algumas coisas que a gente fala, isso não convém, isso não agrega, isso vai me prejudicar, isso vai envergonhar a palavra de Deus, né? Então é tomar cuidado, porque senão daqui a pouco a gente está falando palavrão, a gente está, é, né? A gente está achando que, ah não, eu sou da igreja prebiteriana, né? Pode jogar bola? Pode, mas se vê que está, o futebol está atrapalhando, melhor então parar, ué? Você não pode usar da sua liberdade para a carne, você pode assistir televisão, mas vai assistir Big Brother Brasil? Será que edifica você ficar vendo, uma casa fechada, com um monte de pessoa lá, escolhida para virar o caos, com câmera na piscina, no banheiro, no quarto, será que isso é o que Deus quer para nós? Então você é livre, mas não use dessa liberdade, para dar ocasião à carne, você não precisa falar nada para mim, o que você faz, o que você assiste, o que você vai, você é livre, sou seu pastor, mas você é livre, mas não use da sua liberdade, para dar ocasião à carne, acho que isso é importante, não é porque nós somos, não somos mais escravos da lei, que a gente vai viver na, escravidão da carne, né? então use com sabedoria, essa sua liberdade, tá bom? E, finalizando, essa carta fala, olha, interessante, né? Só para você ver, eu estou falando aqui de carne, né? Gálatas 5,13, Paulo fala aquilo, né? Para a gente não usar, a liberdade para a carne, e Gálatas 5,19, Paulo vem falando, as obras da carne, interessante, qual que as obras da carne? Prostituição, impureza, lacívia, idolatria, feitiçarina, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias, e coisas semelhantes a essas, a respeito de quais vos declaro, como já outrora vos preveni, não herdarão o reino dos céus, que tais coisas praticam, então veja bem, o céu gente, olha, é muito fácil entrar, muito fácil, aceitar Cristo pela fé, mas veja bem, nem tudo entra no céu, nem tudo passa, não herdarão o reino de Deus, os que tais coisas praticam, então não use a sua liberdade, para dar ocasião a sua carne, porque você vai ficar fora do céu, você vai ficar fora do céu, então use com sabedoria, a sua liberdade cristã, e justificação pela fé, é uma carta que fala, que nós somos justificados, não pelas obras, e a suficiência da obra de Cristo, ou seja, não é pelo que nós fazemos, mas pelo que Cristo fez, a salvação não é pelas obras, mas é pela fé, ok, espero que, que você tenha, sido proveitoso, para você, esse estudo, quiser em casa, ler de novo, reler, e Gálatas, e Gálatas... O que é isso?